Foi uma grande aventura adaptar para o teatro e o meu livro vale tudo só na folha de filmagem. Eu não tive experiência nenhuma em musicais e o João Fonseca, o diretor, me ajudou bastante para transpor o que era uma coisa literária, jornalística. Foi um espetáculo de cenas, de cantores e eu fiquei maravilhado com a montagem. O que eu fiz para fazer é ver que não tem praticamente cenário. Todos os ambientes, tudo ele faz fazer com, além do Tim Maia, 10 atores e 10 cadeiras. Ele faz Londres, ele faz a Tijuca em 1950, ele faz Nova York, ele faz todas as situações da vida do Tim Maia só com 10 atores, 10 cadeiras e um puta talento também inventivo, amor ao teatro. Teatro é isso para mim. É um musical brasileiro, não tem efeito, não desce ele próprio no palco, não tem uma flor gigante, não tem trinta figurantes, nada. Tem vinte e tantas músicas sensacionais do Tim Maia, que nenhum musical da Rosa tem. E tem essa encenação espetacular do João Fonseca fazendo tudo a partir do nada.